E aí, pessoal, eu sou a Aline Costa, terapeuta profissional e trabalho no CRAED. Hoje, vamos conhecer alguns recursos e também estratégias que podem te ajudar na execução das atividades escolares em sua casa. Sabemos que ter acesso à educação é direito de todos. Isso é válido para todos os grupos de pessoas com ou sem deficiência, moradores da zona urbana ou rural. A matrícula de alunos com deficiência tem aumentado consideravelmente nos últimos anos e, em Governador Valadares, a rede municipal de ensino oferta educação inclusive em suas escolas. Mas não basta garantir a matrícula. É necessário ofertar atividades, recursos e metodologias diferenciadas para atender o público com deficiência. Contar com esses recursos é a alternativa ideal para que o aluno se sinta de fato incluído. Neste momento atípico em que estamos vivenciando o ensino remoto, a parceria entre escola e família deve ser ampliada, permitindo ao aluno com deficiência acessar o currículo escolar. Você deve solicitar à escola do seu filho que faça a adaptação de atividades, de materiais, que instrua você, família, como trabalhar com seu filho em casa. Tenha um diálogo constante com o professor. Mostre vídeos do aluno em atividade, pois neste momento é a forma dele ser conhecido. Diga onde ele ou você teve dificuldade na execução das tarefas. E, principalmente, compartilhe os avanços e habilidades aprendidas. Isso é bem motivador. Alguns recursos podem ser adquiridos ou feitos por você. Eles não são tão diferentes do convencional. Você pode utilizar materiais simples, de baixo custo ou de fácil obtenção, como palito de fósforo ou picolé, tampinhas variadas, barbantes, botões, tipos diferentes de lápis e papel. E também variar a posição e a superfície de trabalho do aluno. Primeiro, defina um horário diário para o momento de estudo. Leve em consideração a rotina familiar, e o momento do dia em que o aluno tem maior disposição. Leia antecipadamente a atividade. Entenda o que está sendo solicitado no enunciado. Organize o ambiente, retirando o que pode distrair a atenção do seu filho. E separe os materiais necessários. Transmita confiança e não tenha pressa em realizar atividade. Seja claro nas instruções. Linhas escuras e pauta ampliada. Facilita a escrita de crianças com baixa visão ou em coordenação motora fina. Você encontra este caderno em papelaria ou você mesmo pode fazer as linhas em um caderno sem pauta. O espaço ampliado facilita ao aluno escrever. Aproveite e use uma canetinha. Percebe como se torna mais visível o traçado da letra quando se usa uma canetinha em comparação ao lápis? Você também pode usar o lápis 6B ou jumbo, pois o grafite é mais largo e escuro. Solicite um xerox ampliado ou com boa definição. Se necessário, transcreva o texto com letras grandes e bastante contraste. Use um molde vazado para ajudar a direcionar a leitura, evitando que o aluno se perca na mudança das linhas. Letras de forma, impressa, pintada, em EVA ou madeira para crianças que não escrevem. O importante é que o aluno aprenda o conceito que está sendo pedido na atividade. Por exemplo, se o enunciado pede para escrever a primeira letra do nome, a primeira letra das palavras, o aluno pode identificar no alfabeto móvel qual foi a primeira letra. Se o objetivo é escrever o nome, ele pode fazer a colagem de letras impressas ou o pareamento. Uma dica super importante é dividir a atividade em partes. Observe que essa atividade tem três etapas. Você pode recortar ou tampar parte da folha para que o aluno se concentre em apenas uma etapa. Prenda a folha com durex na mesa ou no plano inclinado evita que o papel fique deslizando pela superfície. O plano inclinado facilita a visualização do texto ou imagens, exigindo menor esforço muscular para manter ou mudar a postura, como na figura 2. Colhe a atividade em um papel mais grosso para escrita ou recorte. Isso facilitará o manuseio do material. Tesoura adaptada proporciona autonomia nessa tarefa ou ajude você sendo guia. Essas tesouras são encontradas em papelaria ou loja de recursos terapêuticos. Faça uso constante de material concreto. Tampinha com letras e sílabas, material dourado, formas geométricas em blocos de madeira. Auxiliando na compreensão da matemática e do português. Estes são alguns exemplos, mas cada aluno tem a sua necessidade específica. Portanto, solicite adaptações individuais, dicas e orientações. Aproveite também para acessar na plataforma SMEDGV as atividades disponibilizadas pelo CRAED. Este é o Centro de Referência e Apoio à Educação Inclusiva, que é responsável pela educação especial, dando assessoria pedagógica às escolas e ofertando um atendimento educacional especializado para alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Ao acessar a plataforma SMEDGV, faça o seu login. Selecione o item Escolas Municipais. Aparecerá o nome do CRAED 2021. Selecionando esse item, você poderá se inscrever no link correspondente à área de deficiência ou altas habilidades do seu filho. Fique atenta à etapa de escolarização marcadas como 1 e 2. Independente se o seu filho é acompanhado pelo CRAED, o acesso às atividades é aberto a qualquer uma. Essas atividades foram elaboradas por professores capacitados na educação especial e que levarem em conta a possibilidade delas serem realizadas em sua casa. Não perca a oportunidade de fazer as atividades propostas como um meio a mais de estimular seu filho a adquirir novas habilidades. E para acessar a plataforma SMEDGV, aponte a câmera de celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Beijos e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!